Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. No vídeo de hoje pessoal, eu quero compartilhar com vocês aqui o meu almocinho simples, mas delicioso. Pessoal, aqui eu tenho um feijãozinho com tocinho, linguiça. Olha pessoal, acabei de desligar o fogo. Olha para isso aqui, olha que delícia pessoal, de feijão. Olha para isso aqui. Aqui eu tenho um arrozinho branco delicioso. Aqui eu tenho uma saladinha de repolho com tomate e cebola regada de azeite e vinagre. Aqui eu tenho uma farofinha de cuscuz, que aqui a gente gosta bastante. E aqui eu tenho um franguinho assado aqui ó, na frita light. Olha que delícia pessoal. E aqui esse feijãozinho eu temperei com páprica defumada, com um pouquinho de colorau, tempero baiano, chimichurri e açafrão da terra, alho e cebola. Aqui o nosso arrozinho eu fiz com alho e cebola. A nossa saladinha eu já falei o que tem nela. E aqui a nossa farofinha de cuscuz, eu molhei a massa, deixei descansar por 10 minutos e depois coloquei aqui na minha vaporeira. E o nosso franguinho eu temperei aqui com chimichurri, páprica defumada, com açafrão da terra, com alho e cebola, um pouquinho de vinagre e sal. E também coloquei um pouquinho de hortelã desidratada. E ficou aqui tudo delicioso pessoal, tá tudo sensacional. Reproduza aí esse almoço aí na sua casa, coma bem gostoso. Olha pra esse feijão pessoal, olha que delícia, olha quanta calabresa, tocinho, até salsicha eu coloquei aqui ó pessoal. Olha que delícia de feijãozinho, delicioso aqui ó, pra acompanhar com esse arrozinho branco, essa farofinha de cuscuz. E aí eu coloquei, como eu tava falando pessoal, a nossa farofa de cuscuz aí pra cozinhar por aproximadamente 10 minutos. Depois desliguei e desmanchei aí a nossa farofinha, o nosso cuscuz. E ficou isso aqui ó, ficou essa delícia, ficou sensacional. Olha, reproduza esse almoço aí na sua casa e coma bem gostoso. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!